Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alas, sou professora de ciências do oitavo ano e hoje nós daremos continuidade ao assunto das funções de relação com o ambiente. Na aula passada nós falamos sobre os órgãos dos sentidos e nesta nós vamos falar sobre a fundação, o esqueleto humano e os músculos, né? O sistema muscular. A fundação, a fundação nada mais é do que o processo de construção da voz, certo? Então, a principal estrutura na fundação são as pregas vocais, que são duas dobras membranosas situadas na laringe. Quando elas são esticadas, elas vibram com o ar expirado e emitem sons. A fonética. A fonética são as unidades sonoras emitidas pela articulação das mandíbulas, dos lábios, da língua e do véu palatino. A ampliação da voz. Ela ocorre quando os sons passam pela faringe, pela boca e pelas fossas nasais, que funcionam como caixas de ressonância. Então, isso aqui vai dar a ampliação, né? Quando a gente fala assim, ah, a pessoa tá falando pra dentro, tá falando só pra ela. É porque a pessoa não está usando da faringe e das fossas nasais. Então, a ampliação da voz só vai ocorrer quando nós usamos tanto a faringe, quanto a boca, quanto as fossas nasais. A importância da voz é nítida, né? Pra comunicação e a expressão dos nossos pensamentos e sentimentos. Agora, o esqueleto humano. Como eu falei, toda vez que a gente for falar sobre o sistema do nosso corpo, a gente tem que lembrar qual o seu objetivo, certo? Então, o objetivo do esqueleto humano é a locomoção, a sustentação do nosso corpo, a proteção dos órgãos internos e o apoio dos músculos, certo? São quatro funçõezinhas aí. A composição dele é formada pela cabeça, o tronco e os membros, certo? Na cabeça, nós temos o crânio e a face. Então, a região do crânio. Nós temos aqui como principal a frontal, que vai ser a região da testa, a parietal, que é a região do teto do crânio, e a região ocipital, que é ali acima da nuca, tudo bem? A região da face. Aí, nós vamos ter diversos ossos, né? Nós temos os ossos lacrimais, o osso zigomático, o palatino, que é a região do céu da boca, o osso mandíbula, o osso maxilar, o osso que faz a concha nasal inferior, o osso vômer e o nasal. Agora, o tronco. O tronco vai ser dividido em três, né? Vai ser a coluna vertebral, as costelas e o externo. Então, aqui, ó, nós temos o nosso tronco, tá vendo? Ele vai ter essa divisão. Essa partezinha do fundo é a coluna vertebral, aqui. Ela vai ser dividida nas vértebras lombares, dorsais, cervicais, certo? As costelas, que é essa partezinha aqui da frente, ó, que dá toda a proteção. As costelas é que a gente está nos referindo, que é a proteção dos órgãos internos, certo? Toda a proteção dos órgãos que nós temos aqui na região toráxia é graças às costelas. E o externo, certo? Que são as costelas que a gente chama de costelas flutuantes, né? Agora, os membros. Os membros podem ser superiores ou inferiores. Então, ali a gente tem um exemplo, ó, do vermelho para baixo, todos os membros inferiores, o principal deles é o fêmur, certo? Que é essa região aqui e é o maior osso que nós temos. E os superiores, né? Que é a região dos braços, até a região do pescoço, tá bom? Agora, vamos aos tipos de ossos. Eles podem ser longos, demos o exemplo ali do maior osso que nós temos, que é o fêmur. Eles podem ser chatos, que são os frontais. Eles não são direcionados, eles são mais achatados, justamente porque o principal objetivo deles vai ser proteger os órgãos aqui internos. E os mais curtos, que são as vértebras, elas representam realmente os ossos mais curtos que nós temos no corpo. As articulações, elas podem ser móveis. Certas articulações, como nós, quando nós falamos, é aqui, ó, essa questão do codo é uma articulação. Do ombro é uma articulação. Então, o nosso, a questão aqui do nosso codo, do nosso ombro, são móveis. Nós chamamos de diártroses. Podem ser móveis, que são as dinártroses, e semimóveis, que são as anfiartroses, certo? A coluna vertebral pode apresentar desvios. Tanto da curvatura lombar, a região da coluna lombar aqui, ó, ela pode apresentar um desvio, que é um problema seríssimo de coluna, e também pode apresentar desvio na convexibilidade dorsal e lateral. Agora, o sistema muscular, ao que se refere a nossa locomoção, né? Sobre a ação de estímulos elétricos e químicos enviados pelo sistema nervoso, novamente, sistema nervoso aí, os músculos encurtam-se, eles vão passar pela contratilidade. Voltando ao comprimento normal, elasticidade, quando a ação do estímulo é retirada. Então, são envolvidos e protegidos por uma membrana, que é o aponeurose, certo? Os tipos de músculos, podem ser lisos ou estreados. Os lisos vão ser aqueles mais homogêneos e involuntários. Esses lisos a gente vai encontrar nas regiões mais internas do nosso corpo, né? Porque serão músculos que vão estar relacionados a sistemas do nosso corpo, certo? Principalmente o digestório. No digestório, a gente tem grande parte ali, a gente trabalha com músculo liso. Então, as vísceras, os condutores urinários, as paredes arteriais, todos vão ser músculos lisos. E a diferença, a principal diferença dele para o estriado é que ele é involuntário. Então, no nosso estômago, no estudo do sistema digestório, a gente vê que o nosso estômago, ele tem um movimento peristáltico para que o alimento, ele desça. Esse movimento não somos nós que controlamos aqui, ó, mentalizando para o alimento descer. É um movimento involuntário. Então, é um músculo liso. Agora, o estriado, já são movimentos mais voluntários. Nós chamamos eles de músculos vermelhos. É o que nós encontramos ao redor do nosso esqueleto aqui, em grande maioria no externo. Os tendões, que são os ligamentos dos músculos aos ossos. Então, por isso que quando há uma distensão de tendões, né, é super grave. Porque é a ligação, a única ligação que nós temos do nosso músculo com o nosso osso, para que haja toda a locomoção. Então, se você rompe o tendão, você danificou totalmente ali a locomoção daquela região. Antagônicos. São pares de músculos que têm efeitos contrários no mesmo local. Um exemplo é o bíceps e o tríceps nos braços. Enquanto o bíceps, ele contrai, o tríceps relaxa em um só movimento. A cãibra. A cãibra é uma contração dolorosa e involuntária, com aumento do tônus muscular e o aumento de ácido láctico no nosso corpo. E a distensão é quando os músculos esticam excessivamente. Certo? Então, é isso. A gente deu uma olhadinha sobre o músculo, o esqueleto. Então, vamos tentar resolver um pouquinho dessas questões aqui, porque é importante vocês tentarem sozinhos, para ver se a gente realmente compreendeu. São só quatro questõezinhas e depois vocês voltam para dar uma olhadinha nas respostas. Então, vamos lá? Primeira questão. Onde se localizam as pregas vocais? Na laringe. Cite um osso longo do nosso corpo, o fêmur. Quais são as propriedades fundamentais dos músculos? Contratilidade e elasticidade. Quatro. A contração dolorosa e involuntária do tônus muscular é chamada de cãibra. Tudo bem, gente. Toda a nossa aulinha foi tirada do Caderno do Futuro de Ciências do oitavo ano. Muito obrigada. Sucesso nos estudos e até a próxima.